Olá crianças, tudo bem com vocês? Neste vídeo iremos realizar a correção do dever na disciplina de história, assunto às expedições, páginas 128 e 130. Então desde já peço a você que está assistindo este vídeo, que abra o livro de história na página 128 para iniciarmos a correção, certo? Primeira questão, marque a razão de, nos primeiros 30 anos após o descobrimento, Portugal ter pouco interesse nas novas terras. Vamos para as alternativas? O pão Brasil era muitíssimo valioso na Europa, havia muitas riquezas a serem exploradas, os indígenas foram muito hortis, o comércio do que havia no Brasil era bastante interessante para Portugal e a comercialização das especiarias trazidas do Oriente ainda rendia muito dinheiro a Portugal, o que colocou o Brasil em segundo plano. Vamos retornar à aula de expedições? Lá vimos o quê? Que Portugal não tinha prioridade em ocupar e colonizar as novas terras, que no caso era o Brasil, porque o comércio das especiarias era a sua meta, em virtude do grande lucro que havia no comércio das especiarias. Então Portugal terminou colocando o Brasil em segundo plano, ok? Então na primeira questão vamos marcar um X na última alternativa, em que diz que a comercialização das especiarias trazidas do Oriente ainda rendia muito dinheiro a Portugal, o que colocou o Brasil em segundo plano. Vamos agora para a segunda questão. Diz assim, pesquise na internet e em livros a história do pau Brasil e de como tem sido feito o seu replantio. depois, registre sua pesquise no espaço abaixo. Amiguinhos, vocês já realizaram a pesquisa? Eu espero que sim. Bom, a segunda questão ela é resposta pessoal, então a tia não pode vir aqui e mostrar a pesquisa para vocês, porque isto vai ser realizado quando retornarmos as aulas presenciais. Cada professora, professora do quinto A, do quinto B e do quinto C, irá olhar as pesquisas de vocês, certo? Então, lembrando, para quem teve dúvida para responder essa questão, é para pesquisar em sites, em livros, perdão, a história do pau Brasil e de como tem sido feito o seu replantio, ok? Então, aguardo vocês para juntos socializarmos, né? A esta questão, ok? Quinta, página 130. Escreva qual foi o valor histórico e econômico creditado à primeira expedição exploradora. Então, nesta questão, pede dois valores, o valor histórico e o valor econômico. Vamos lá? Essa expedição teve valor histórico, porque se certificou de que não se tratava das Índias, mas de outro continente. E valor econômico, porque se descobriu outra riqueza a ser explorada. Neste caso, crianças, esta outra riqueza a ser explorada era o pau Brasil. Sexta questão. Escreva a resposta de cada uma das perguntas apresentadas em relação às expedições guarda-costas. Letra A. Depois que se descobriu o pau Brasil, o que começou a acontecer? Crianças, vamos lembrar da aula de expedições? Depois da descoberta do pau Brasil, o pau Brasil começou a ter o quê? Um lucro considerado. Esse lucro considerado começou a despertar o interesse dos europeus. Em especial de quem? Dos franceses. Os franceses, eles começaram a realizar inculsões no nosso litoral. E a ameaça constante dos franceses, corsários, a serviço de um rei. Que no caso, corsários, era quem? Era os piratas que estavam a serviço de um rei. Essa ameaça constante de franceses nas nossas terras fez com que Portugal pensasse num sistema de defesa e de proteção. Então, como resposta para a sexta letra A, podemos colocar assim. Outras nações se interessaram em explorar o pau Brasil e não era difícil encontrar navios franceses, por exemplo, nas terras brasileiras. Certo? Letra B. O que o rei de Portugal decidiu fazer? Lembra que eu falei que Portugal começou a pensar num sistema de defesa e proteção? O que foi esse sistema de defesa e proteção? Foi justamente o envio das expedições guarda-costas, certo? Então, na letra D, vocês podem colocar assim. Decidiu mandar expedições guarda-costas para o Brasil. Letra C. Qual foi a principal finalidade dessas expedições? A principal finalidade foi proteger e guardar as terras brasileiras, viu, crianças? Então, como havia aqui a presença constante de corsários, a finalidade principal das expedições guarda-costas era justamente isso, proteger e guardar as terras brasileiras, ok? Letra D. O que essas expedições faziam? Vamos ver? Destruíam as feitorias e os fortes que não pertenciam a Portugal, principalmente os dos franceses. Policiavam o litoral e aprisionavam os navios franceses. Tanto que na aula de expedições, eu falei que a expedição guarda-costas, a primeira, ela lutou e aprisionou os navios franceses que aqui se encontravam. Letra E. Quais foram as dificuldades dessas expedições? Lembra também que eu falei que a maior dificuldade que teve foi devido à extensão territorial, do nosso território, que era muito grande, o qual era impossível, era inviável policiar toda a costa brasileira para aprisionar os franceses que aqui estavam. Então, podemos colocar como resposta o seguinte, devido à extensão litorânea, muitas dificuldades surgiram para o patrulhamento, pois ficava impossível guardar todo o litoral. Letra F. O que a coroa portuguesa então percebeu? Então, crianças, diante dessa dificuldade, o que Portugal poderia fazer? O que Portugal pensou em fazer? Então, ele decidiu o quê? Que era viável ele iniciar um processo de ocupação, ou seja, colonizar o Brasil. Então, podemos colocar como resposta o seguinte, percebeu que, para manter a posse sobre o novo território, teria que ocupá-lo, enviando para cá uma expedição colonizadora. Ok, crianças? Tudo certo? Nesta aula, já finalizamos as atividades referentes às expedições. Um beijo, um grande abraço, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Um beijo, um grande abraço, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.